Chegou a hora de maximizar a sua influência e potencializar o seu impacto no mundo. Chegou o tempo de avançar. E a Conferência Global 2020 se aproxima e a seguir nós vamos explorar todas as experiências e cronograma do evento para que você possa desfrutar ao máximo aquilo que esses dias te aguardam. E no dia 25 nós damos início às 20 horas a abertura oficial do evento com muito louvor e adoração. E sem dúvida uma palavra do alto que irá impactar a sua vida. E a partir do dia 26 as nossas salas online de cura e sobrenatural estarão funcionando a todo vapor. E você que adquiriu o plano estándar de médium ou prêmio terá acesso livre a cada uma dessas salas. Na sala de cura você terá um atendimento individual e exclusivo com o nosso time de pastores, conselheiros e líderes que estarão ali para orar e interceder pela sua casa. Na sala do sobrenatural você terá o seu destino liberado. Sim, você terá uma nova visão do seu futuro e o encontro com uma nova realidade dos céus que irá transformar todos os seus dias. A partir das 19 horas nós teremos labs que serão laboratórios, painéis de discussão com os nossos pastores e preletores que estarão de forma presencial no evento. Bom, a partir das 20 horas nós entramos ao vivo com uma programação incrível para você. No dia 27 nós iremos experimentar novamente toda a programação e cronograma do dia anterior. Ou seja, mentorias pela manhã, salas de cura e sobrenatural durante todo o dia, as labs a partir das 19 horas e às 20 horas voltamos com uma programação ao vivo e sem dúvida extraordinária. Bom, já no dia 28 nós temos uma surpresa para você. Serão quatro jornadas incríveis com quatro temas diferentes para que você possa escolher qual delas desfrutar e crescer para uma nova vida. Sim, eu falei quatro jornadas. Serão quatro eventos que estarão acontecendo de forma simultânea para que você venha desfrutar desse sobrenatural. Conferencistas da categoria Upstandard e Médio terão acesso a uma única jornada, a visão perfeita, que é focada no seu crescimento espiritual. E nós teremos ali Dave Leonardo, Cláudio Duarte, Brunão Morada e muitos outros durante esse dia. E as três jornadas que eu vou compartilhar com você agora são exclusivas do Plano Premium. Sim, e a primeira delas é a crescimento exponencial, focada no seu desenvolvimento pessoal. E um dos nossos líderes ali presentes será Tiago Brunet, André Fernandes, Lucinho Barreto e muitos outros. Uma jornada especial é a igreja e o líder da nova década. Com um conteúdo denso e focado, sim, em você que é pastor e líder ministerial, para te auxiliar na gestão e no crescimento do seu ministério. Os líderes ou alguns deles ali presentes são J.B. Carvalho, Bill Johnson, Cris Volco, Paulo Mazzoni, Josué Gonçalves e outros mais. E por último nós teremos em especial a jornada Rise Up, Geradores de Riquezas. Uma jornada voltada para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que tem um chamado para o mundo dos negócios. E os mentores ali presentes são Carlos Wizard, sim, Geraldo Rufino, Ford Taylor, Marcelinho Crivella e outros mais. Bom, se você tem alguma dúvida ainda após esse tempo aqui juntos, eu quero te convidar a acessar www.conferenciaglobal.com.br. E nós nos vemos nos dias 25 a 28 de novembro. E você que tem um compromisso com o seu futuro, não fique de fora dessa, porque nós iremos promover uma experiência única de forma online e presencial. Você experimentar algo que você nunca viveu nesses dias. Deus abençoe. E você que tem um compromisso com o seu futuro, não fique de fora dessa,